Pra sair com o DJ Marcão, tem que ter disposição Essa é a nova do Robacena, mulher, olha só, preste atenção Essa é mais uma exclusiva, que você só ouve aqui DJ Marcão Eu vou te ficar de jeito, cheio de disposição Mas é eu que vou escolher a melhor posição É só tu ficar de quatro pra tu meu e é bom Mas essa, você só ouve aqui DJ Marcão Olha só, preste atenção DJ Rose Putaria Ah, mano Tá ouvindo, né? Pode continuar ouvindo Pode Eu sei que você gosta Olha só, preste atenção Essa é só catucadão 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 Essa é só catucadão 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 Olha só Olha só A nova do Robacena vem preparada Que hoje eu tô cheio de questão Eu vou te ficar de jeito, cheio de disposição Mas é eu que vou escolher A melhor posição A melhor posição É só tu ficar de quatro pra tu meu e é bom Olha só Olha só É só catucadão 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 Catucadão